Zéu e mar, noite azul Seu amor deixa tudo blue Seu amor deixa tudo blue No meio da tarde que cai Enquanto a onda do mar vem e vai O sol vai pintando o céu cor de rosa E meu coração de manteiga Igual um sorvete vai se derretendo Com seu beijo quente, sua língua gostosa Vou fazendo dos meus dedos pente em seus cabelos Dos meus olhos, nos seus olhos, meu par de espelhos Enquanto minha boca vai pintando sete, borrando e marcando a sua com batom bebê Céu e mar, noite azul Seu amor deixa tudo blue Seu amor deixa tudo blue Céu e mar, noite azul Seu amor deixa tudo blue Seu amor deixa tudo blue A gente vai se amando na areia e a lua de abajo Tô fazendo dos meus dedos pente em seus cabelos Dos meus olhos, nos seus olhos, meu par de espelhos Enquanto minha boca vai pintando sete, borrando e marcando a sua com batom vermelho Céu e mar, noite azul Seu amor deixa tudo blue Seu amor deixa tudo blue Céu e mar, noite azul Seu amor deixa tudo blue Céu e mar, noite azul Seu amor deixa tudo blue A gente vai se amando na areia e a lua de abajo A gente vai se amando na areia e a lua de abajo A gente vai se amando na areia e a lua de abajo A gente vai se amando na areia e a lua de abajo A gente vai se amando na areia e a lua de abajo A gente vai se amando na areia e a lua de abajo